Eu peço que todos se coloquem em pé. Nós celebramos este culto em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim o fazemos porque sabemos que o nosso socorro, a nossa ajuda, a nossa salvação vem do Senhor nosso Deus que fez o céu e a terra. O salmista nos diz no Salmo 22, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Bendito seja nosso Deus de amor, os povos cantem seu louvor, celestes hostes jubilai, Pai, Filho e Espírito Santo, adorai. Por isso, cantemos louvores ao Trino Deus. Glória-se ao Pai, Filho e ao Pai, Filho e ao Pai, Filho e ao Espírito Santo, Glória-se ao Pai, Filho e ao Espírito Santo, Amém.